Pessoas maravilindas, eu estou maravilhada! Gente, olha, eu te casquei uma legumes com uma faquinha de serra e ela machucava todo o meu dedo, olha. Aí, uma fã, uma segmori, a Valkyria, ela me presenteou com isso, gente, um kit, olha só, olha isso! Gente, acabou a peleja! Olha, acabou, fica arrancando pele do dedo com a faquinha de serra, olha isso! Gente, eu estou maravilhada, Val! Obrigada, Valkyria, Deus abençoe você! Abençoe também todos que estão me ajudando, gente, eu estou muito feliz hoje. Hoje eu irei levar a ceia, né, de Natal dos nossos irmãos. Eu não dormi direito ansiosa. Gente, é muito gratificante. E eu faço com tanto amor no meu coração que vocês nem imaginam. Eu amo, eu amo levar amor, eu amo levar alimento para quem tem fome. Gente, a minha vida foi muito sofrida. Gente, teve Natal que eu ia dormir porque não tinha nada, nada. E eu ia dormir cedo para não ver as comemorações. Por quê? Eu não tinha coragem, gente, de ir para a casa dos outros sem levar nada, só para comer. Eu sempre tive essa decência, sabe? Ah, não, eu ia ir para a casa dos outros só para comer, não é para mim. Então, eu fazia o quê? Eu ia dormir. Ia dormir cedo. Como se fosse um dia normal. E hoje eu estou podendo levar ceia para as pessoas que não terão ceia. Que não tem casa, moram na rua, mas eu vou levar uma ceia toda especial para eles. Com muito amor, gente. Feita com muito amor no coração. Eu fico muito grata, muito grata a Deus, primeiramente, e muito grata a você. Você que acredita em mim, que acreditou em mim e que está me ajudando. Que está ajudando eu levar amor ao próximo, ajudando eu levar esperança, ajudando eu levar uma luz no fim do túnel. Essas pessoas, gente, que estão lá, são pessoas que não têm nada, são pessoas que estão desacreditadas, são pessoas que acham que não têm valor, mas elas têm valor. Porque todos nós somos valorosos para Deus. O ser humano pode até desfazer, pode humilhar, mas Deus valoriza cada um de nós. Beijo no coração, fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. E muito obrigado por tudo.